Bom, para a gente encerrar, o nosso bate-papo está muito gostoso, mas a gente não tem muito tempo. Eu queria abordar a questão das multas. Como é que os senhores veem essas multas, da maneira como vão ser colocadas, a anistia a gente já falou. Como é que vocês veem isso aí, deputada? Então, eu sou completamente contra a questão da anistia e eu acho que quem desmatou e já havia uma regra de ser multado, eu acho que deve pagar a multa. Com a legislação da época. Exatamente. O que eu estava colocando, a semana passada, quando vieram me elogiar o interior do Pará, que é super desenvolvido, é uma empresa de madeira atrás da outra. Eu falei, a gente também poderia ter feito isso se tivesse desmatado a nossa floresta. Agora, a gente quer garantias e reconhecimento por isso. O nosso homem do interior, ele pagou um preço por ter deixado a floresta em pé. E é por isso que eu também defendo, Roberto, que a gente não pode falar de código florestal sem estar falando do RED, que é a compensação da floresta em pé como passível de contabilização de crédito de carbono. Ou seja, a gente poder receber dinheiro por ter deixado a nossa floresta em pé e o nosso homem do interior também precisa comer. Eu só queria fazer uma observação no que a senhora falou. O estado do Pará depredou tanto a natureza e olha como está o Pará hoje, valeu a pena. E olha como está o Amazonas, com a floresta em pé e todo mundo vindo para Manaus, porque aqui é a cidade que se desenvolveu. Nada contra, mas a gente só está constatando um fato. Deputado. Eu acho secundário a questão da multa, porque eu acho que é quase impagável alguns desmatamentos, sabe? A maior multa, na minha opinião, seria a recomposição. A recomposição. Essa é a maior multa. A penalidade alternativa. Fora disso, a parte financeira vai ter gente que vai ter o prazer de pagar a multa, porque a atividade vai ser bastante compensatória e, portanto, nós vamos ter uma floresta desmatada. E o interessante, nós não conhecemos na Amazônia, por exemplo, nenhuma vila, nenhuma comunidade, nenhuma cidade que, por conta da exploração, cresceu em qualidade de vida. Exatamente. Como esse exemplo que a gente deu aí do estado do Pará. Tem tempo só para mais uma perguntinha, produção? Só mais uma perguntinha. Pelo clima que vocês estão sentindo dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, sai o resultado na quarta-feira, a votação acontece na quarta-feira, ou esses dois anos aí que estão sendo propostos, a gente vai esperar ainda uma resolução? Eu acho que é votado. Eu não sei se nessa quarta, mas o sentimento que eu tenho acompanhando essas discussões é que se não for votado nessa semana, na próxima semana será votado. Mas até terminar a votação vai ter muita discussão, não é, Praciano? Eu acho que não deveria ser votado, não deveria ir para a pauta. E se for para a pauta vai ter realmente um conflito, uma disputa extraordinária. Tá certo. Obrigado, então, pela presença da deputada federal Rebeca Garcia do PP e do deputado Francisco Praciano do Partido dos Trabalhadores. Obrigado por terem vindo. Há 13 dias, índios de diferentes etnias estão acampados num lote de terra no Tarumã. No local, os problemas se multiplicam. Há lixo e muitas denúncias, entre elas, há de que algumas pessoas estariam se aproveitando da situação para ganhar casas do governo. No primeiro dia de ocupação, 19 de abril, havia apenas uma barraca. Hoje, existem mais de 20 no local que eles deram o nome de bairro das nações indígenas. Aqui, vivem aproximadamente 100 famílias, com muitas crianças e poucas condições de higiene e conforto. Nossa equipe tentou mostrar a realidade no local, mas foi impedida de entrar. Os indígenas não gostaram da forma como a imprensa amazonense vem retratando a ocupação aqui no Tarumã. E resolveram, durante uma reunião, que não vão mais conceder entrevistas. Preferem se calar e esperar a decisão do governo. Eles não souberam dizer quantas pessoas daqui realmente não possuem casa. E afirmaram que todos possuem o Rani, um documento que comprova que eles são, de fato, indígenas. A FUNAI sabe quem é quem. Ou seja, se tem gente se aproveitando dos indígenas lá, que deve ser esse o caso, é culpa e responsabilidade da FUNAI. De acordo com o presidente da UPIN, é preciso criar uma política habitacional para indígenas em Manaus. Ele diz que já recorreu à prefeitura, mas não obteve resposta. Nós estamos fazendo a nossa parte. Lá me parece ser uma luta individual de cada indígena, e não exatamente uma luta de lideranças indígenas. Este antropólogo confirma a existência de oportunistas na ocupação e alerta que a situação do Tarumã vai além da reivindicação por moradia. Tem outros projetos de poder envolvidos aí, inclusive disputando a questão da Secretaria Estadual Indígena. Também ficamos sabendo que a própria FUNAI, ou algum representante da FUNAI, está municiando esta ação. O professor cobra uma atuação mais firme e diálogo por parte do governo. O governador não vai sair para dialogar, ele vai dialogar através da CEINDI. Mas para que a CEINDI possa dialogar, é necessário que tenha competência e poder de decisão. Bom, o governo do estado disse anteriormente que não há previsão de doação de mais casas aos indígenas. A FUNAI, que afirmou que não está municiando esta ação, informou também em nota que amanhã vai se reunir com o Gabinete de Gestão Integrado e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para tentar resolver o problema. Vamos amenizar o clima aqui e falar de futebol. Mais três jogos marcaram a sexta rodada do Campeonato Amazonense. Ontem o Fast venceu o Princesa e o Penarol derrotou o Sulão. No sábado, o clássico rional foi o Leão quem levou a melhor. Foi de Igor Cearense que chutou forte da intermediária para fazer nacional 1x0. Igor Gaúcho ampliou num gol bem parecido com o do Chará. Ele também marcou o terceiro depois deste lance confuso. Veja que o goleiro Dinei se choca com outro jogador e fica no chão. O árbitro não parou o lance e Igor Gaúcho mandou para a rede. Final Nacional 3, Rio Negro 0. Em Manacapuru, o técnico português Paulo Morguedo estreou com vitória. Joiner fez o primeiro do voo compressor e Viola fechou o placar Princesa 0, Fast 2. Pois é, Carlos. Aí a gente vê que o Penarol já garantiu vaga no quadrilá final, não é isso? Está garantido. Aliás, já foi para 14 pontos. Ainda tem duas partidas da equipe do Penarol, pode chegar até 20. O Penarol é uma situação muito confortável e, pelo visto, o Penarol faz a semifinal em casa do segundo turno. E se passar, deve fazer a final. Se passar, ele não vai ter final. Mas, mesmo que ele perca, a final do campeonato amazonense deve ser em Itacoatiara, já que ele é o campeão do primeiro turno. Situação muito confortável do Penarol. Bom, que bom porque a gente sabe que a torcida lá em Itacoatiara participa mesmo e isso acaba incentivando os jogadores. E é casa lotada. A gente tem certeza de uma final. Aliás, a final o ano passado foi aqui em Manaus contra o Fast e o estádio também estava cheio. Porque todo mundo de Itacoatiara que mora em Manaus parece que resolveu ir naquela partida. Então, a final com o Penarol é certeza de casa cheia. Que bom. Vamos dar uma olhadinha na tabela, então? Vamos conferir a tabela de classificação, como ficou. Com a presença do Penarol, 14 pontos. Segundo São Raimundo, 11. Quase classificado. Nacional, terceiro com 8. O Fast, 8. Operário tem 7. Sul América tem 5. Princesa, 5. Rio Negro, 4. América, 2. Com um detalhe na zona de rebaixamento. As duas equipes que estão aí perigando para cair para a segunda divisão vão se enfrentar nesta quarta-feira. Rio Negro e América. O Rio Negro tem 4 pontos de vantagem sobre o América na classificação geral. E o América está a 2 pontos do Sul América. Então, se o América vencer amanhã, ele passa e joga o Sul América na classificação geral para a zona de rebaixamento. O Sul América que tem ainda 3 partidas por fazer. E essa semana tem mais algum jogo que você quer destacar? Temos esse Sul América, aliás, o Rio Negro e América. No sábado, o Nacional pega o Princesa no Estádio do SES, jogo da televisão. E no domingo, Fast Club São Raimundo lá no Iranduba, aliás, um jogão de bola. E o jogo da nossa transmissão começa às 8 da noite, né? 8 da noite nesta quarta-feira, Rio Negro e América. E no sábado, 3 da tarde. Tá certo, Carlos. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom, o Ponto Crítico de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.